Mais um dia sem treinos no estádio municipal. A última atividade física realizada pelos jogadores do Parnaíba foi no último domingo na cidade de Campo Maior. Ou seja, são exatos três dias. Mas exatos também são os 67 dias de salários atrasados da equipe. Na manhã desta quarta-feira, a paralisação continuou e o campo ficou vazio. O zagueiro Totônio, capitão do time, esteve na prefeitura municipal representando toda a equipe. Para encontrar-se com o prefeito municipal José Hamilton e a tesouraria da prefeitura. Totônio não quis gravar a entrevista. Assim como Arimatea Soares, vice-presidente de futebol. O diretor de patrimônio Viana também não foi encontrado. O presidente do clube, Arimatea Carvalho, que também estava na prefeitura para o encontro, falou sobre a atual situação do clube. Hoje de manhã, não porque até o Totônio veio cedo para cá, que o Zé Hamilton pediu para ele vir, para ele explicar como é que está a situação do Parnaíba. Aí nós estamos esperando agora o doutor Zé Hamilton, que vai chegar às 11 horas, para ele falar alguma coisa sobre o atrasado. O que a diretoria está esperando, então? Sobre o doutor Zé Hamilton, nós estamos com fé que ele prometeu que vai ajudar o clube. Prometeu para o Totônio, para o Batista. Quando ele chegasse, ele ia ajudar, né? E ontem mesmo eu tive aqui o doutor Ido, Ido Pimenta. Pediu para mim vir hoje, que ele ia falar com o Zé Hamilton. E ele já estava também preocupado, com dois meses atrasado. Dependendo ou não dessa conversa com o prefeito, como é que vai ficar? Se for uma conversa que não agrade o Parnaíba, como é que fica o Parnaíba para o jogo de domingo? Mas eu acho que o prefeito não vai largar a gente assim, não. Eu tenho certeza que ele vai ajudar o Parnaíba. Os salários atrasados e o futuro incerto no Parnaíba Esporte Clube tem feito com que o gramado do estádio municipal, em plena semana decisiva para treinos, tenha ficado assim, completamente vazio. Os jogadores não estão treinando. Aguardando uma resposta da diretoria do clube, que espera para daqui até o final desta semana, antes do jogo decisivo contra o 4 de julho em casa, resolva a situação dos salários. O melhor mesmo agora é rezar e aguardar. Legenda Adriana Zanotto